Fala aí galera, o Wesley aqui trazendo mais um videozinho, mais uma vez o Legends of Mochão. Dessa vez aí temos códigos novos que eu não tinha trago aqui pra vocês. Então vamos lá, vocês sabem como funciona, né? Vem aqui na foto, clica de novo e aí depois vocês vêm aqui na parte de código de resgate. E aqui é onde vocês vão digitar tudo aí que eu passarei pra vocês, então vamos lá. Bom, a do evento aí, né, desse evento que eu esqueci de trazer pra vocês é o primeiro código, tá? Então o primeiro aqui é Dream, exatamente como tá aqui. Galera, vocês vão lá, clicam em resgatar. Olha só, já veio aqui a recompensa, né? Tá vendo aqui? Bom, aí eu vou fazer uma coisinha bem diferente, né? Já que eles divulgam os códigos com uma imagenzinha, eu vou botando as imagens aqui e falando pra vocês quais são os códigos, tá? Então vamos lá. Bom, o próximo código aí, né, com a imagenzinha que eles divulgam mesmo lá no próprio Discord oficial do jogo, é esse aí. X2Y8ZP. Bem legal, né? Vocês vão lá, ativam, galera, lembrando que o código aparece às vezes que tá expirado e tudo mais, mas é o bug de sempre. Desde o seu lançamento tem isso, mas vocês vão tentando que uma hora funcione. Bom, o outro aí é este na tela. É o 7ASB4C. Bem tranquilão, né? Esse aqui já faz um tempinho que eles colocaram, mas está funcionando. Podem botar no jogo de vocês, tá certo? Bom, o próximo aí é MUMUMUM. Bem simples, bem tranquilo não, né? Então, mais um códigozinho pra vocês e eu sempre deixo aí a artezinha que eles fizeram, né? O outro que eu não tinha trago aqui pra gente aqui era o DC200K, que era por comemoração de 200 mil membros no Discord, tá? Então, esse aí é uma marca importante pra isso. Então, eram esses códigos que eu tinha aqui pra vocês, né? Que eu não tinha trago ainda. E tinha um de hoje mesmo, né? No sábado aí, que é completamente novo entre esses aí. Então, aproveitem aí os códigozinhos bem legais, né? E, galera, eu te peço aí, se inscrevam, ativem as notificações, compartilhem com seus amigos aí o canal, tá? Aqui no canal eu sempre trago jogos novos de celulares e também alguns jogos de PC. Então, vocês que curtem aí vão sempre ficar atualizados aqui no canal de quando tem jogo novo. E o like de vocês vai ajudar demais, então não saem desse vídeo aqui sem deixar o seu like. Bom, vou ficando por aqui.